Na verdade, eu sou funcionário efetivo de carreira do município. Eu entrei no município pelo concurso de 2006 e hoje, em 2007, então assumi o meu cargo lá de técnico de agrimessura que formei na Escola Técnica Federal. Então lá eu comecei realmente a ter um contato melhor com o Edson e com a equipe dele da época. E ingressei também, no mesmo ano, no curso de Direito na Faculdade Doctor aqui. E foi onde eu comecei a me preparar mesmo, porque quando a gente é de uma família, a gente é muito cobrado. Então meu pai falava para mim, eu sou filho também saudoso, o Guinho Bosch, meu pai foi vereador em Vitória, foi prefeito em Vitória, ele falava assim, você quer ser vereador por quê? Você quer ser político por quê? Então, o político tem que ter realmente uma vontade de fazer, diferente dessa condição só de querer ser pelo amor ou, no meu caso, por uma tradição, que isso aí não interessa muito para o povo, não. Na verdade, eu gosto de política e eu me preparei para ser, eu fiz o curso de Direito sempre falando que eu gosto de ser político. Hoje eu também advogo, passei na UAB, já tenho quase três anos militando na advocacia, mas o que eu gosto mesmo é política. Está no sangue. É, política é uma coisa assim, que está inerente de todo mundo. Aquele que não gosta, ele vai ser comandado pelo que gosta, isso é uma verdade e isso não ajuda muito, não. As pessoas têm que gostar e participar, ser mais participante, para não acontecer o que está se acontecendo aí em todos os níveis aí, né, nacional, estadual e municipal. E aí você, então, pretende, ano que vem, ser candidato. Candidato. Bom, a gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto, mas vai dar uma aquecida, né, mais quente do que já está o nosso estúdio, para dar uma aquecida. Carlinhos, vamos lá. Existe uma questão, inclusive esteve aqui hoje o vereador Lincoln e ele peticionou na Câmara a instalação de uma CPI e já foi aprovado, inclusive, né, a respeito da questão do combustível. E ele esteve aqui hoje, inclusive, nós o convidamos e agora eu faço o convite também para que na próxima terça-feira vocês venham e a gente arme não só um bate-papo, mas, de repente, um pequeno debate, né, com os argumentos, tanto de um quanto do outro, né, com relação ao assunto. Mas, Carlinhos, a questão do combustível, você distribuiu um folheto, inclusive, estava na Câmara na semana passada, você está de posse dele aí, esse folheto você explica algumas questões. E eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores, e o Rodrigo também está aqui, muito embora a gente já bateu um papo em off aqui sobre o assunto, né, mas que você falasse para os nossos telespectadores, para a população de Guarapari, essa questão do combustível, que os preços são mais ou menos...